Olá, amigos! Hoje temos novidades e boas, né? Você lembra que há poucos dias atrás nós retornamos com o programa Encontro Marcado? Eu tinha anunciado que os nossos programas iam voltar e o Encontro Marcado já está no ar. O seu programa da hora do almoço, de meio-dia a uma hora de segunda-sexta-feira. E você podendo participar com a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook. Aliás, vem novidade! Qual será a novidade? A novidade é que, no máximo, até o dia 1º de maio, estará de volta ao Fala Garotinho. Isso! Você vai poder participar. Vamos ter as fofocas do mundo dos artistas, reportagens dos bairros. Muita coisa legal para você curtir com a gente, tá bom? Ou seja, as nossas redes sociais também, a partir da semana que vem, vão ter modificações muito importantes. Vocês já viram que já melhoraram muito, né? Todas elas. E ainda vão melhorar ainda mais. E eu quero chamar você, que tem, às vezes, reclamado, poxa, garotinho, poxa, garotinho, você vem candidato, pré-candidato, vereador pela cidade do Rio de Janeiro, como é que a gente vai te ajudar você sendo pré-candidato no Rio de Janeiro? Pela Rede Rio Garotinho. Você já pode ajudar. Mas como? Então, vou explicar para você rapidinho aqui. Você não tem um amigo que mora no Rio? Não tem um parente que mora no Rio? Não tem um conhecido da sua confiança? Anota o nome dele, telefona para ele, e manda o telefone para a gente. Mas qual é o telefone da Rede Rio? Calma que eu vou anunciar. Mas já vai anotando aí. Porque a Rosinha vai ser a presidente estadual da Rede Rio e de todas as cidades você vai poder participar nessa pré-candidatura e depois da convenção, na candidatura que nós estamos colocando a apreciação da população do Rio de Janeiro. Tá bom? Olha, um abraço bem gostoso, um bom final de semana para todo mundo e eu quero mandar aqui alguns abraços para a turma que está entrando. Mandar abraço para o Júlio César. Alô, Júlio César. Obrigado pela sua audiência. Também o Gabriel Ferrari. Obrigado. O Cristiano. Alcimária. Eu acho que é isso. O Elias também. Obrigado pela participação. Também a Ana Sofia. Será que é a minha amiga Ana Sofia que eu estou pensando? Minha amiguinha? Filha da Reni Carla? Será que é? Um abraço para a Silva Jardim, o Tiago da Silva, um abraço para Franci Lima e todos vocês. Então, novidades. Atenção, hein? Até o dia 1º de maio. Até. Pode ser antes. Estará de volta o Fala Garotinho. Já voltou o encontro marcado. Agora está voltando o Fala Garotinho. e vamos ter novidades também na nossa página do Palavra de Paz. Pois é. Vamos ter grandes e importantes novidades. Alô, Cristina! Beijo para você. Tudo de bom. A Ana Sofia está dizendo sou eu sim. Estou ligadinha torcendo por você. Beijo. Querida. Um abraço, gente. Tudo de bom. Muita paz. Bom final de semana. E fé na vida. E fé na vitória. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta aqui. Aperta aqui. Obrigado.